Agora a Jovem Pan com imagem, portanto em áudio e vídeo, o companheiro Vitor Brown. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, alerta para o avanço de posições totalitárias e pede que o Ministério Público fortaleça a democracia. Em um discurso durante a posse dos novos membros do Conselho Nacional do Ministério Público nesta segunda-feira, ela defendeu o respeito ao devido processo legal. Raquel Dodd chamou atenção para a importância da confiança nas instituições. Os membros do Ministério Público devem sempre agir com observância do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Estudos apontam que em todo o mundo, e também no Brasil, a democracia está sendo desafiada pelo crescimento do número de apoiadores de posições totalitárias. Diminui a confiança nas instituições, apontam pesquisadores. O fortalecimento do Ministério Público, papel deste Conselho, deve contribuir para aumentar a confiança na democracia e nas instituições de justiça, como nos incumbiu a Constituição, repudiando quaisquer cogitações de retrocesso. Durante o discurso, Raquel Dodd não mencionou a Operação Lava Jato, mas defendeu o combate à corrupção e a harmonia entre os poderes. Ao todo, dez procuradores tomaram posse no Conselho Nacional do Ministério Público. Sebastião Caixeta ressaltou que eventuais abusos precisam ser coibidos, e pediu que o Conselho esteja aberto às críticas. É imperioso reconhecer que não somos imunes a contestações e a questionamentos. Não somos vestais. Somos humanos e nessa condição erramos. Sem citar nomes, Caixeta também criticou colegas midiáticos. Como todas as instituições formadas por pessoas, temos sim colegas que são midiáticos, que claudicam, que praticam faltas funcionais, que são desonestos e até ímprobos. Este Conselho, todavia, não pactua com essas condutas faltosas e tem sido implacável na apuração e punição dos ilícitos praticados. Sebastião Caixeta ressalta que os rótulos não podem ser generalizados e que os desvios são cometidos por uma pequena parcela dos integrantes. Os dez procuradores nomeados deverão permanecer no Conselho Nacional do Ministério Público até 2019. Ora!